Hidroelétrica de Belo Monte Eu sou a pessoa mais conectada Deu-me livre com essa energia Sem luz, sem celular, sem iPad, sem iPhone, sem... Aí tudo A Belo Monte vai ser a terceira maior hidroelétrica do planeta Do mundo Do que adianta construir a terceira maior hidroelétrica do mundo Se ela só vai produzir de fato um terço da sua capacidade Peraí, como assim só um terço? Porque durante oito meses do ano aquela região praticamente seca Eu não tô entendendo, gente Eu vou ter que pesquisar então, né? Eu pesquisei, vai olhar Eu pesquisei e vai custar 30 bilhões 30 quanto? 30 bilhões 30 bilhões? 30 bilhões? Quem é que vai pagar? Você? Você? Você O palhaço aqui, né? 80% desse dinheiro é de imposto Faz as contas Realiza São 24 bilhões de reais que vão sair do seu bolso O meu, o seu dinheiro Para uma obra dessa proporção E ninguém vai discutir o assunto A gente vai fingir que nada tá acontecendo Só que abaixo da barragem O rio banha O parque nacional do Xingu A usina de Belo Monte vai alagar Inundar Destruir 640 quilômetros quadrados de floresta amazônica De onde tiraram essa ideia de que hidrelétrica é energia limpa? Espera aí, espera aí Hidrelétrica é energia limpa É muito melhor do que usina nuclear ou energia carvão Seria energia limpa se fosse no deserto Mas na floresta? Nós temos a maior floresta do mundo Uma pergunta Como é que se resolve a questão energética do Brasil? É possível criar outras alternativas para se gerar energia? Energia eólica? Energia solar? Esta é a primeira de dezenas de hidrelétricas Que o governo pretende construir na Amazônia Nos próximos 20 anos Pra onde vão ser levados os ribeirinhos e os índios? Não, quem se importa se os índios não vão ter onde morar? Ó, a gente aloja os ribeirinhos numa periferia E os peixinhos a gente aloja num aquário, pronto, resolvido Pra mim, índio quer morar na cidade É, tomar antibiótico Educação Conforto Índio Você tem índio, ela tem índio Será que os índios são ouvidos? É muita pergunta sem resposta Se a construção da hidrelétrica de Belo Monte se mostrar um equívoco Dá um caminho sem volta Vocês entenderam? Precisamos ficar mais atentos ao Brasil Sabe aquela sensação que você tem de se arrepender de alguma coisa que você não fez? Porque a gente diz que não se arrepende Mas depois a gente se arrepende Nesse momento, em todo o mundo, milhares de pessoas estão indo pras ruas protestar e mudar o seu destino Entre nessa corrente Vamos fazer alguma coisa pelo Brasil Entra nesse site Lá você vai encontrar uma petição pra você assinar E vários links com as respostas das suas perguntas Vocês entendem que se a gente conseguir uma enorme quantidade de assinaturas, a gente pode parar essa obra? Leia a petição e assine A gente vai mandar pro congresso pra presidente Dilma Rousseff Tá, peraí, se você tá me ouvindo é porque você tá conectado Então vai lá, assina agora, eu espero É apenas um clique Nada de deixar pra depois Toma seu tempo, vou tirar o sutiã aqui pra ficar mais à vontade E aí? Ainda tô aqui, tô esperando Ah Eu não sou o DiCaprio, mas... Assina Se você, assim como eu, já assinou É só passar esse link pra mais 10 amigos Você passa pra eles Não tem 10 amigos? Ah, você deve ter 10 amigos Hoje em dia com o Facebook, todo mundo tem, sei lá, mais de milhões de amigos Aí, trending topic, que tal? Assim criamos uma onda Uma onda de conscientização Ainda atento Passe essa mensagem adiante Presidente Dilma Nós não queremos que no futuro Ao estudarem a história do país Vejam que tivemos a oportunidade De deixar um lugar mais saudável Justo e responsável E nada fizemos Pense no Brasil em que seu neto vai crescer E nada Watch E nada faz Amém.